Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. Nós estamos baseados em 1 Tessalonicenses 2, 13, onde a Bíblia Sagrada nos diz, também agradecemos a Deus, sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então nós vamos falar sobre a Bíblia, como estudar a Bíblia e o que Deus espera de nós com relação a sua palavra, a palavra de Deus. Então continue conosco, aperte seus cintos, faça suas anotações no papel e aprenda mais à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o que faz da Bíblia um livro tão singular? Nós aprendemos que esse livro contém a mente de Deus, também fala sobre o estado do homem, o caminho para a salvação, a perdição dos pecadores e a felicidade dos cristãos. A sua doutrina, ou seja, a doutrina bíblica, ela é santa, os seus preceitos são obrigatórios para mim e para você, suas histórias são verdadeiras, não são lendas, muito menos mitos, são verdadeiras, suas decisões são imutáveis e você lê a Bíblia por quê? Porque você quer ser sábio e precisa crer nela para ser salvo e coloque-a em prática na sua vida para que você se torne santo, separado, consagrado a Deus. A Bíblia sagrada contém luz para direcioná-lo, a Bíblia sagrada é alimento para sustentá-lo, a Bíblia sagrada é consolo para animá-lo, é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, é a espada do soldado e é o estatuto do cristão. Aqui o céu é aberto, os portões do inferno são revelados através da palavra de Deus, Cristo é o grande tema da Bíblia, nosso bem, seu desígnio, a glória de Deus, seu fim, deve encher a memória, eu e você precisamos encher a nossa memória da palavra de Deus e a Bíblia sagrada precisa governar o coração e guiar os nossos pés. E quando você estiver lendo a Bíblia, leia sem pressa, leia com frequência e leia debaixo do espírito de oração. É uma mina de riqueza, é saúde para a nossa alma, é um rio de deleite para o nosso espírito, é dada a você, é dada a mim nessa vida e será aberta no julgamento final, e está estabelecida nos céus e na terra para sempre. Envolve a Bíblia sagrada também o mais alto grau de responsabilidade, compensará o maior trabalho e condenará todos aqueles que desprezam o seu conteúdo. Deixa eu repetir novamente, 1 Tessalonicenses 2,13, a Bíblia sagrada diz, Então como é que você tem tratado a palavra de Deus? Como é que nós podemos estudar a Bíblia sagrada? Salmo 119, versículo 9, a Bíblia sagrada diz, e aqui estão algumas sugestões de como aproveitar ao máximo o estudo da palavra de Deus, é o manual divino para os homens. E essas noções que nós vamos ensinar para você através desse vídeo, ajudarão a responder a pergunta mais crucial de todas. Como é que pode o jovem manter puro a sua conduta? O salmista responde no Salmo 119, 9, vivendo de acordo com a tua palavra. Então, por que estudar a Bíblia é importante? E a resposta é, porque a palavra de Deus é importante, porque ela contém a mente e a vontade de Deus para a sua vida, é o que nós vemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ela é a única fonte de autoridade divina absoluta para que você, como se torne em Deus, debaixo da graça de Deus, no poder do Espírito Santo, um servo de Jesus Cristo. O que mais? Por que é importante estudar a Bíblia sagrada? Em primeiro lugar, porque ela é infalível em sua totalidade. A Bíblia diz no Salmo 19, 7, A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Segundo lugar, porque a Bíblia sagrada não tem erros, ela é infalível, inerrante. Ou seja, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, diz Provérbios 30, de 5 a 6. Ele, ou seja, Deus e a sua palavra, é um escudo para quem nele se refugia. Não acrescente as palavras dele, senão, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. É o que diz Provérbios 30, de 5 a 6. Terceiro lugar, por que é importante estudar a Bíblia? Porque ela é completa. Ela é completa, ela é suficiente. O que diz Apocalipse 22, 18 a 19? O autor de Apocalipse, aqui o apóstolo João, ele diz Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Apocalipse 22, 18 a 19. Em quarto lugar, a Bíblia Sagrada possui autoridade incontestável e final. Ou seja, Salmo 119, 89, a Bíblia diz A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então, por isso, ela possui toda a autoridade incontestável e final. Em quinto lugar, a palavra de Deus. Por que nós precisamos estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia é importante? Porque ela é totalmente suficiente para as suas necessidades. Deus tem resposta para todos os anseios humanos, para todas as necessidades genuinamente humanas. Ela é totalmente suficiente, a Bíblia Sagrada, para as suas necessidades. É o que diz 2 Timóteo 3, 16 a 17. No final, ele diz, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em sexto lugar, por que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada? Porque ela cumprirá o que promete. A Bíblia cumprirá o que promete. É o que diz Isaías 55, 11. Assim também, disse o autor de Isaías, ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus cumprirá aquilo que promete. Em sétimo e último lugar, por que eu devo ler a Bíblia? É porque a palavra de Deus dá certeza da sua salvação. É o que diz João 8, 47 e João 20, 31. João 8, 47, a Bíblia diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. E o que Deus diz está revelado aonde? Na palavra de Deus. Como é que eu posso me beneficiar do estudo da Bíblia? É outra pergunta que talvez surja no seu coração. Nós precisamos entender que milhões de páginas desse material são impressas todas as semanas em todo o mundo. Ou seja, milhares de novos livros são publicados todo mês. Isso não seria surpreendente a Salomão quando ele disse, né? Cuidado, não há limite para a produção de livros. Lá em Eclesiastes 12, 12, ele fala sobre isso. Mas mesmo com a nossa atual riqueza de livros, de literatura, ajuda até dos computadores, tablets, celulares, a Bíblia continua sendo a única fonte da revelação divina e poder capaz de sustentar os cristãos em sua caminhada diária com Deus. Então observe essas promessas significativas que as Sagradas Escrituras nos prometem. Primeiro delas, a Bíblia é fonte da verdade. João 17, 17, a Bíblia Sagrada diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo lugar, a Bíblia é fonte da bênção de Deus quando obedecida. Lucas 11, 28, a Bíblia diz, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Bem-aventurado, felicíssimo será aquele que tem a Bíblia como fonte de bênção de Deus e obedece a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia é a fonte da vitória. Efésios 6, 17 diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é quem nos dá a vitória como guerreiros espirituais. Efésios 6, 17. Em quarto lugar, a Bíblia é a fonte do crescimento do cristão. 1 Pedro 2, 2 diz que como cristão, como crianças, desculpa, recém-nascidas, nós devemos desejar do nosso coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçamos. Então, se você quer crescer, a fonte do crescimento é a palavra de Deus. Em quinto lugar, a Bíblia é a fonte do poder do cristão. Como diz Romanos 1, 16, Paulo aqui dizendo, ele diz, não me envergonhe do evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então, em sexto lugar, você vai aprender também que a Bíblia é a fonte da direção. Da direção de Deus para a nossa vida. Salmo 119, 105, a Bíblia diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Qual deve ser, outra pergunta que surge, a minha resposta diante da palavra de Deus? Qual deve ser a minha resposta diante da Bíblia? Nós aprendemos que, porque a Bíblia é tão importante, fornece benefícios eternos incomparáveis, então estas devem ser as suas respostas, sua e a minha resposta diante da Bíblia Sagrada. Primeiro lugar, creia nela, conforme João 6, versículo 68, 69. Segundo lugar, honre a Bíblia Sagrada, Jó 23, 12 fala sobre isso. Terceiro lugar, ame a palavra de Deus, conforme o Salmo 119, 97. Em quarto lugar, obedeça-lhe a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, 1 João 2, 5. Quinto lugar, guarde-a no seu coração, na sua vida, 1 Timóteo 6, 20. Em sexto lugar, lute por ela, Judas 3 fala sobre combater essa fé, a fé da palavra de Deus, a fé bíblica. E sétimo lugar, pregue-a com ousadia e com autoridade, 2 Timóteo 4, 2 fala sobre pregarmos a palavra de Deus, debaixo da unção e graça do Senhor. E por último, estúdia, ou seja, medite na palavra de Deus de dia e de noite, é o Salmo 1, versículo 2. A Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. E também, Esdras 7, 10 fala sobre o poder do estudo das Escrituras e o que isso causa no coração dos verdadeiros filhos de Deus. Quem é que pode estudar a Bíblia Sagrada? Infelizmente, nem todos podem ser estudantes da Bíblia. Verifique se você possui as características necessárias para estudar a palavra com bênção no seu coração. Primeiro, você precisa ser salvo pela fé em Jesus Cristo. É o que ensina 1 Coríntios 2, 14 a 16. Para que a Bíblia Sagrada seja compreensível, você precisa nascer de novo, ser regenerado. Em segundo lugar, você precisa ter fome da palavra de Deus, conforme 1 Pedro 2, 2, nós já falamos sobre esse trecho bíblico. Em terceiro lugar, você precisa buscar a palavra de Deus com diligência, conforme Atos 17, 11. Em quarto lugar, você, além de buscar a palavra de Deus, precisa buscar a santidade de Deus revelada nas Escrituras, colocando em prática o que a Bíblia Sagrada diz, conforme 1 Pedro 1, 14 a 16. E por último, também tão importante quanto, você precisa ser cheio do Espírito Santo, conforme Colossenses 3, 16 nos ensina. Então, isso é muito importante, gente. Tudo isso que nós estamos ensinando aqui para você. A pergunta mais importante é a primeira. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo? Ou seja, se você nunca convidou Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador, Senhor da sua vida e Salvador pessoal, então a sua mente está cegada pelo inimigo, Satanás, para que a verdade de Deus penetre no seu coração. 2 Coríntios 4, 4 fala sobre isso. Então, se Cristo é a sua necessidade, pare de ler agora mesmo, e com as suas próprias palavras, façam uma oração, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Olha o que diz Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ok? Então, logo em seguida nós vamos fazer outro vídeo falando quais são as orientações básicas para o estudo da Bíblia. Esperamos de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual, que a graça e a paz de Deus, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, e a luz da palavra de Deus brilhe na sua vida, no seu coração, entregue a sua vida e o seu coração a Jesus, e siga o nosso canal, PRGiovani, no YouTube, e o nosso Instagram, arroba PRGIO, Pastor Gil. Ok? Um abraço, beijão do Pastor Giovani, que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Amém, amém, amém.